Sai desse caritó pros braços do verdadeiro amor Tudo que o povo quer dela é milagre A pureza me faz santa Já disse pra mais de mil vezes que eu não sou santa Comentários e não perca A nossa programação Aqui do canal E olha só, a minha primeira dica É do filme Maria Del Caritó Que estreia dia 31 de outubro E traz Lília Cabral Nessa deliciosa comédia E muito reflexiva Que se passa no interior de Minas Gerais Então vale conferir Logo mais nós teremos um programa especial Nós estivemos na coletiva Junto com os atores E confere o trailer agora Chegou, é Mas esse povo pegou o amor pelos meus pés Coronel arranca o pé de quem faz gol no time dele Quem legisla por aqui é o cano de minha raça Salve, santa Maria do Caritó Tanta é a fã Lília Cabral em Maria do Caritó Eu vou ficar louca Eu vou tirar roupa de alegria Não, 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 não vai Parou, parou, parou Pode parar com essa balhaçada Muito bom, Antilega, não é mesmo? Então vale conferir 31 de outubro nos cinemas E agora convido ela, Bia Ramstaller Zé e Bia, quais são as suas dicas pra gente essa semana? E aí vamos ao nosso marca texto Eu não poderia começar diferente Começo indicando pra vocês a programação da Mostra Internacional de Cinema Que tá acontecendo aqui em São Paulo Tem uma porção de espaços de cinema, espaços culturais Com programação da Mostra É a 43ª edição da Mostra Internacional São coisas assim, fantásticas São oportunidades únicas pra você ver obras de tudo quanto é canto do mundo E muito importantes, debates, mesas redondas Tem uma porção de coisas acontecendo Entra no site da Mostra Ela acontece, ela já tá acontecendo desde o dia 17 de outubro E ela vai até dia 30 de outubro A gente já teve uma porção de coisas legais Dentre elas eu destaco A Vida Invisível Que é um filme que ainda nem estreou Mas é a nossa aposta pro Oscar Um filme lindíssimo Que esteve aí, teve uma apresentação única, exclusiva No Teatro Municipal de São Paulo Olha que coisa linda Uma grande obra Num grande teatro E cinema, né? O Teatro Municipal recebeu cinema Coisa fantástica pra gente pensar, pra gente assistir Tanto uma porção de coisas rolando e tal, cultural Uma porção de programações da Mostra também E outros tantos espaços Fica atento, corre atrás do que te interessa Entra no site, dá uma pesquisada E a gente se encontra pelas filas Pelas programações, pelas salas de cinema Pelos espaços Até dia 30 de outubro em São Paulo Olha só Falando em cinema Acho legal indicar pra vocês Fica atento aí na sua cidade O Paulo Berti tem um filme Que inclusive esteve na Mostra no ano passado E tá rolando aí Ele tá lançando o filme em várias cidades Eu assisti novamente o filme no Rio de Janeiro Que é A Fera na Selva Um filme Ele e a Eliane Giardini protagonizando o filme Zé Maier fazendo o narrador Que é um personagem É um terceiro personagem Muito importante do filme E A Fera na Selva Que é inspirado aí Num livro importantíssimo da literatura Uma referência importante da literatura E um filme muito bonito Rodado ali na região de Sorocaba E que tá rolando Tá em Sorocaba esses dias Depois vem pra São Paulo Mas viaja aí pra várias partes do Brasil Já esteve em Belém Já esteve no Rio de Janeiro Fica atento aí a programação do Fera na Selva Entra aí no site deles Ou acompanha pela divulgação do perfil do filme mesmo O perfil que chama A Fera na Selva Ou do próprio Paulo Betti Fica atento aí Que tem bastante coisa interessante Rolando também com esse projeto do Paulo E duas indicações de teatro Arap com Elias Andreato É um solo Um monólogo do Elias Andreato Uma grande homenagem que ele faz Ao Fauzi Arapi Que é uma grande referência pra ele Como ator inclusive Fauzi Arapi Um grande dramaturgo Diretor, ator E Elias teve uma grande convivência com ele E recebeu depois da morte do Fauzi Da família Uma pasta Uma porção de arquivos De textos Recortes de pensamentos Textos do Fauzi E ele estudando Visitando esses Esses pensamentos do Fauzi Entendendo com profundidade Pela convivência que eles tiveram Os silêncios do Fauzi Um lugar extremamente Esse ensimesmado Que era uma das características dele Muito fechado Entendendo todo esse universo Em torno do Fauzi Ele traz pra gente uma peça Que é Assim Pra quem é ator é essencial Porque é uma aula Sobre arte Sobre o ator Sobre a relação do ator com o personagem É um espetáculo lindíssimo É uma conversa entre personagem E autor E Elias no palco Sozinho É muito bonito A gente fez aí uma Bastidores com ele Então assista os nossos bastidores O Elias é sempre uma De uma grandeza De uma delícia De assistir E de ouvir De conversar com ele Então assista aí Os bastidores do Arap Elias Andreato É um texto dele Idealizado por ele E a partir desses recortes Do Fauzi E que está em cartaz No Teatro Ava Herça Aqui em São Paulo Ali dentro da livraria A cultura No Conjunto Nacional Na Paulista Sábados Às 17 horas E aí falando de monólogos Falando de peças solos Eu vou indicar mais uma Que eu acho que é assim Maravilhosa E sempre acho As coisas que ele faz Maravilhosas Que é Diana Com o Celso Frates Que no Teatro Ágora Ali no Bixiga Também em São Paulo O Teatro Ágora É o Teatro do Frates E ele está com esse espetáculo Comemorando 20 anos do espaço É uma remontagem Diana é uma história Muito bonita De um professor De literatura Que desiludido Com as relações humanas Sai andando Pelas ruas da cidade E começa a conversar Com as coisas Com os objetos E até que Se encontra E se encanta Com uma obra A quem ele Entitua Diana É uma obra Do Brecheret Que está ali No Lago do Aroxo Que existe Ali no Lago do Aroxo E ele se encanta Com aquela mulher Aquela obra Em pedra Do Brecheret Que representa Essa mulher E começa A criar Grandes diálogos E uma relação Com essa estátua E aí o resto Eu não vou contar Porque senão Eu vou adiantar Que eu quero que você veja Teatro Ágora Fica atento Final de semana Os finais de semana Celso Frates Diana É a minha indicação Aí pra vocês E você aí Dinho O que você manda? Isso aí Bia Obrigado pelas ótimas indicações E já que falamos aí De cinema De filmes Eu quero convidá-los Para uma ocupação Que está acontecendo No Itaú Cultural De Eduardo Coutinho Esse maravilhoso cineasta Você pode acompanhar Bastante da sua trajetória De uma forma Lindamente apresentada Lá no Itaú Cultural Confere aí O presente da filmagem É a única coisa Que interessa Os meus filhos Veem o mundo Quando é feliz Todo ao contrário Do que eu sou E é por isso Que eu sou importante Pra mim Sensacional Não é mesmo? O Itaú Cultural Tem trazido Muitas atrações Então fique De olho Acompanhe As atrações Que estão Sempre sendo apresentadas Lá no Itaú Cultural Vale conferir E agora Chamou ele Momento rolezinho Diz aí Alessandro Que você trouxe pra gente Essa semana Oi Bia Oi Dinho Olá galerinha aí Do outro lado Tudo bem? Bom Pra começarem as dicas Do nosso momento rolezinho Dessa semana Eu tenho uma dica Incrível Pra galerinha de São Paulo Atenção São Paulo Porque vai acontecer Somente neste final de semana A apresentação do espetáculo infantil Gagá Com a CIA bendita de teatro Ali no Itaú Cultural No comecinho da Paulista O espetáculo Narra a história De Lelé e Tantan Uma dupla Que vivem felizes Em um lugar Sem janelas E sem portas Até que um dia Recebem a visita De Gagá Uma cuidadora Que veio do céu Aonde será Que isso vai dar, hein? Bom E pra melhorar Este é um rolezinho Totalmente na faixa Isso mesmo Totalmente gratuito Curtiu? Então Anota aí Atenção galerinha Porque eu tenho uma dica Imperdível Eu estou falando Do espetáculo Guapira Um contracanto Na encruzilhada da história Que está em cartaz Somente até o dia 26 de outubro Na fábrica de cultura Do Jassanã Que fica localizada No conjunto habitacional Joga Rural Esta festa Faz parte Do projeto espetáculo 2019 Da fábrica de cultura E que tem como tema O movimento de ocupação Da zona norte de São Paulo Em especial O bairro Jassanã Que até 1930 Se chamava Guapira Olha Este é um espetáculo Incrível Emocionante Imperdível E que eu tenho Absoluta certeza Que você vai se apaixonar E o melhor Um espetáculo Totalmente na faixa Isso mesmo Totalmente gratuito E você não pode perder Curtiu? Então Anota aí Quando o céu Pai esconder Aqui no que te envergonha Quando vai espremer Da vida Que não come Já nem sonha Até quando tira de mim Pra que o céu Se sobreponha Eu sou Maria Eu sou Maria Eu sou Maria Guapira Eu sou Maria Não venha Eu sou Maria Na graça Eu sou aquela Que a desgraça Ele está na oposta Quando chegamos Vai então A casa grande Espremece A cidade Fica raiz O espaço Para as famílias Toda gente Se arrodeia Desapreditada Me olhar Eu faço Nem mal A ninguém Não tem mais Quem queira Provar Não transformará Sem seu caminho Não quero Eu atravessar Viva Copia! Acabou! Acabou! Bom galera Então vou ficando por aqui Até a próxima semana Com mais um Momento Rolezinho Tchau, tchau galera! Maravilhoso! Sensacional, Alessandro! Obrigado pelas ótimas Indicações E o nosso Marca Texto Fica por aqui Eu agradeço a atenção De vocês E nos vemos aqui Durante a programação Do canal Diversão e Arte Até já! Meu santo Antônio querido Eu vos peço Por quem sois Dá-me o primeiro marido Que o outro arranja depois Que seria de mim Meu Deus Sem a fé em Antônio Tudo que Maria quer É um marido Eu só saio desse caritó Pros braços do verdadeiro amor Tudo que o povo quer dela É milagre A pureza Me faz santa Já disse pra mais mil vezes Que eu não sou santa A santa milagreira Estava mesmo encalhada Dizia o povo A virgem me ressuscitou Mais cheia dos dese... Transcrição e Legendas Pedro Negri